Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para trazer tutorial com paletinha de sombras nova Como tinha comentado com vocês, a ideia desse ano 2021 é trazer mais tutoriais com as minhas paletas de sombra E estou aqui Então se vocês querem saber qual é a paleta Acho que vocês já viram na capa do vídeo, né? A nossa casa Venham comigo Pois bem gente, estou aqui de volta Meu nome é Dani Nicolau E é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e também me seguir lá no Instagram Que é o Dani Nicolau Blog Hoje eu vou falar de uma paleta de sombras que eu adquiri esse ano Posso dizer para vocês aí que foi uma das minhas compras desse ano de 2021 Que é a paleta A Couture Color Clutch Do Yves Saint Laurent Vem nesta caixa aqui E gente, se prepare porque é uma paleta riqueza Essa paleta eu comprei com a Vanessa da loja Vanessa Martinez É uma paleta de edição limitada Sim, eu sou a louca das edições limitadas, né? Porque já pararam para pensar no poder que a palavra edição limitada faz na nossa mente Ela te faz desejar, gente Que coisa E aí se a embalagem é bafônica como essas que vocês vão ver agora Aí gente, aí a Dani vai ficar doida E estou aqui pegando com todo carinho, amor e dedicação para que vocês vejam juntamente comigo De cabeça para baixo Então gente, esta é a Clutch do Yves Saint Laurent É uma paleta de sombras com 10 cores E eu já fiz o swatch de todas as cores para poder mostrar para vocês Ela é assim Tons bem, no meu ponto de vista Super transitáveis Entre um neutro, elegante E uma coisinha mais colorida Por causa desse amarelo E desse roxo E desse rosa aqui E ainda por cima Já falo para vocês que dá para usar essas cores aqui Como blush E também como iluminador Essa é a minha segunda paleta da marca E dessa vez uma paleta maior Eu já tinha comprado aquela azul De A The Very De edição Travel De viagem Se vocês não viram Clica no link aí E eu gostei bastante dela Comentei sobre algumas sombras Que eu achei um pouquinho mais durinha Mas vamos ver essa aqui Quando eu fiz o swatch Eu achei a sombra Como eu posso dizer Um pouquinho dura no toque Tá? Pouca coisa Mas não foram todas Foram mais essa rosinha aqui Mais uma vez Esses tons de rosa Parece que eles são um pouquinho mais Ásperos Tá? Mas assim As outras eu achei elas Bem macias Olha só aí como Elas também são pigmentadas E agora Eu vou testar ela com o pincel Afinal de contas No dedo É uma sensação Vamos ver como ela Se transfere Na hora de aplicar Com o pincel Na pálpebra Então vamos lá Eu vou fazer uma maquiagem básica Aqui Eu vou começar usando Esse lilás Esse roxo aqui Que eu achei maravilhoso Digamos que 90% das sombras Tem um certo brilhinho Até esse amarelo aqui Ele não é completamente mate Ele tem umas micro Partículas De glitter Douradinho Já Essa sombra roxa Aqui Que é a que eu quero passar Eu já apliquei Corretivo Na pálpebra Então agora Eu vou começar Aplicando aqui Esse roxo Vamos ver aqui Pegando ele com o pincel Gente E ela dá uma esfareladinha Ou seja É uma sombra que É fácil de esfumar Opa Bem Pigmentada Bem pigmentada mesmo Gostei Já gostei disso Vamos dar aquela esfumada aqui E essa sombra roxa Ela tem umas micropartículas Azuis Que eu acho que só dá pra ver Quando bate uma luz Não sei se consegue ver Aqui Tá vendo aqui em cima Mas é isso Gostei desse Esse reflexo azulado Que ela tem Agora eu vou aplicar Esse amarelinho No cantinho Vamos aplicar ele aqui Nesse cantinho Porque esse amarelinho Ele me chama Né gente Ó É um amarelinho Tem uns brilhinhos mesmo Bem bonitinho O que eu vou ter aqui Mais embaixo Aí agora Eu vou aplicar Praraprampampam Vou aplicar o preto Né Preto clássico Basicão de toda vida Vou aplicar ele aqui Não Já sei Vou aplicar Aqui ó Bem pouquinho Outra cor também Que pigmentou bem Não sei se vocês Estão conseguindo ver Assim Maravilhosamente Mas ó Aquele Esfumadinho Estilo Foxy Sabe Show Agora eu vou botar Um pouquinho Desse rosa Um pincel mais fofão Esse rosa Ela esfarela bem Ó Esse rosinho aqui Aqui ó Gostei de como ficou Isso aqui Tá mais Mais Um pretinho aqui Aí vou vir com essa sombra Aqui que é mais Douradinha Vou aplicar aqui Abaixo Ela é um doradinho Potente Nossa Essa sombra aqui vai ficar linda De iluminador Falei Voltar aqui Com rosa Deixa eu unir melhor Esses dois aqui Olha gente Gostei Vou fazer aqui agora O outro olho E aplicar uma máscara de cílios Aqui pra finalizar o vídeo Vamos gente Voltei aqui Com os olhos prontos Maquiagem pronta Pra vocês verem Bem como que Essa Essas sombras Super ficam pigmentadas Achei sim Que elas dão uma esfareladinha E essa esfareladinha É justamente Pra mostrar Assim Que a sombra Ela é fácil De esfumar Tá É Eu fiquei com receio Em relação a A Essa Leve Aspireza Que eu senti no dedo Na Na sombrinha rosa Como eu falei Mas No pincel Elas funcionaram Muito bem Bom Dito isto Obviamente Essa paleta É uma paleta De colecionador É uma paleta De edição limitada E de Saint Laurent É uma marca De grife Uma marca de luxo Logo É uma paleta Cara Tá Mas assim Eu gostei bastante O detalhe Aqui da embalagem Dela Que eu acabei Esquecendo de falar É um Corino Tá E aqui A logo Da marca A embalagem Toda Dourada Sabe aquela Aqui vocês Vendo a minha Gambiarra Olha isso ali Ó Como é que é A situação Aqui pra gente Conseguir gravar Conteúdo Enquanto está Se preparando Pra ir trabalhar Né Mas A gente gosta Tendo A gente gosta De desafio Então é isso Gente Esse foi o tutorial Paleta Provadíssima Fora o valor Né Lógico Sem condições Tá Mas Eu amei A paleta Principalmente Né Essa embalagem Dá pra gente Usar facilmente Como uma clutch Como quem não quer nada Olha só isso Gente Maravilhosa Né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Me falem O que vocês acharam Dessa make Onde vocês usariam Fiquem com Deus Grande beijo E até a próxima Tchau Tchau